15 anos da lei seca e infelizmente o que se percebe é que apesar da sanção da lei e de termos aí 15 anos e que não se pode beber e dirigir, o número de acidentes na verdade relacionados ao álcool no trânsito aumentou e nós, nós aqui no Piauí, no Nordeste, somos o estado com o maior número de mortes no trânsito relacionadas a bebidas alcoólicas no Nordeste. Estamos em primeiro lugar. França, fala aí dessa estatística que a Kátia trouxe para a gente. Mortes por acidente de trânsito relacionadas ao álcool por 100 mil habitantes. O Piauí tem índice de 9,3%, Maranhão 6,5%, Ceará 6,2%, Paraíba 7%, Bahia 5,4%, assim como Sergipe, Alagoas 6,5%, Pernambuco 4,5% e Rio Grande do Norte 4,4%. Se destacam aí os estados do Nordeste com alto índice. E aí, quando a gente vai para o índice nacional, que se reflete em todo o país, o aumento do número de internações de pessoas vítimas de acidentes de trânsito relacionados ao uso de bebida, no período do estudo, que é 2010 a 2021, passou-se de 26,6% para 36%. Ou seja, o número de pessoas que estão hoje nos hospitais, que estão em cirurgia ou internadas, por causa de acidentes de trânsito relacionados ao uso de bebida alcoólica, aumentou 10%. É muito. Era para ter diminuído. Isso aí é uma guerra, o Brasil e nós aqui no Nordeste. Isso aí tem só o impacto. São números de uma guerra. Eu vi um número correlato aí sobre essa questão, que só o impacto da questão dos acidentes de trânsito dá um impacto, por ano, de 16 bilhões no sistema de saúde. Professor, e a gente está falando aí de dinheiro na saúde e na previdência. É outro gargalo. E na previdência. Não, pessoal, isso não. Não, isso tem impacto no setor de previdência, no setor securitário também, porque os seguros têm que cobrir. É, tudo. E dentro das famílias, os que morrem, os que ficam incapacitados. É um problema de desagregação social total. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Que a gente assiste como se fosse um dado da vida normal e não é. E se você pegar o do Piauí, o número é tão alto que é o dobro dos outros, cara. Dos que estão ali no conjunto da, vamos dizer assim, da tragédia dessa catástrofe do trânsito, você tem lá, mesmo os que estão embaixo ali na tabela, o Piauí tem quase o dobro, né? Tem mais de um dobro. E outra, repetindo, conforme a Kátia trouxe, são números até 2021. E a gente está vendo... A situação se agravou. Só um pouquinho. Que agora, em 2023, a gente está vendo uma política diferente na segurança com a questão das blitz. É. Eu acho que está na hora da gente ver, olha só aí, afinal, quem ainda é contra a realização das blitz? Diante desses dados, Apoliana, há como se colocar contra? Ah, mas não, não. Eu sempre defendi que quem tem medo de blitz é porque quer andar irregular, né? Quem está com algum tipo de problema, ou bebeu, ou está com seus débitos do veículo. Claro, tem gente que não tem condição de colocar isso, mas a gente já viu diversos programas do governo, inclusive do governo do estado, para regularização dessas pessoas de baixa renda, que utilizam o veículo para trabalhar, por exemplo, e que estão com alguma situação financeira a resolver. Então, garantindo esse desconto. Mas a maioria das pessoas é porque quer sair à noite, quer beber, tomar um anzinha e depois sair dirigindo, né? Então, esse tipo de reclamação, para mim, não cola. Para mim, tem que ter blitz, independente da situação em que você esteja. Se você está certinho, não tem porque ter medo de blitz. A blitz só tem que ter a questão legal. Quem é que pode fazer blitz? Vamos ser bem claros. Quem pode fazer blitz é a Guarda Municipal que pode fazer. Eu acho que se é uma questão legal, vamos mudar essa lei para todo mundo poder fazer. O que não é possível é a gente conviver com esse morticínio. A lei que pode fazer blitz é a polícia que pode fazer blitz. Muda a lei, pô. Aí você está falando de mudança, mas a lei prevê. Muda a lei. A lei é bem clara. A lei está leniente. A lei está leniente e permitido morticínio. E a lei está leniente e permitido morticínio. Está banalizado, porque se a gente for parar... Só tem que se cumprir a lei. Mada por cima da lei é vaga. Vamos mudar a lei. Enquanto não mudar, tem que cumprir a lei. Ok, vamos cumprir a lei. Como é que você quer ir para a legalidade descumprindo a lei? Ok, doutor, não estou indo contra o que o senhor está dizendo, não. Eu sou legalista, cumprindo a lei. Vamos mudar essa lei que é leniente. Por enquanto, blitz é a polícia que faz. A lei é leniente. O poder polícia ainda é legado. A lei é leniente. Rapidamente, França, por causa do meu tempo hoje. França. Amadeu, só para sinalizar sobre o que o João disse dos gastos, aqui no Piauí os últimos dados foram disponibilizados pelo Observatório Nacional de Segurança Aviária em 2019. Na época, em apenas quatro anos, nos quatro anos anteriores, foram gastos mais de 6,7 bilhões por conta de acidentes no trânsito, no setor de saúde. Uma média acima de um bilhão de reais. Então, realmente, é um problema grave que impacta diversos setores. Mas eu deixo só dar o nome do estudo. É o Panorama dos Acidentes de Trânsito por Uso de Álcool no Brasil. E ele está baseado no Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o CISA. E é claro que o mundo é capitalista e a gente sempre tem um raciocínio financeiro do dinheiro. É quando pega no bolso, né? O dinheiro do SUS, o dinheiro da Previdência, o dinheiro não sei de onde. Mas, rapaz, pensem aí nos traumas. Nos traumas. Porque depois que cai da moto, depois que bate o carro, não tem retorno. Não tem dinheiro que pague, doutor. E nunca volta. Quando você acende o álcool, você está assumindo o risco. O que fica. Porra. É o dolo eventual, né? É o seguinte, olha. O governo do Piauí convoca os cidadãos de Teresina e de Parnaíba a exercer um papel importante na melhoria das suas cidades.